Acionando agora a Camila Rodrigues de volta comigo no Balanço Geral. Uma família está procurando por um jovem que sumiu de casa, né? A Camila vai trazer a informação, esse jovem que aparece aí na tela. Segundo a família, ele desapareceu. Quais são as informações que a família já tem, Camila? Pois é, Lórias, a gente está acompanhando esse drama vivido pela Poliana e pela família dela, pelo esposo e também pela irmãzinha do Rian, que é esse menino de 18 anos. Nós temos, inclusive, fotos dele aí. É um apelo que a família está fazendo, né? Para que se alguém vê ele também, comunicar a família. Porque o Rian saiu de casa na segunda-feira, né? Já a mãe dele já acordou e já não viu ele mais em casa. E ela estava me falando aqui, me contando. Ela fez uma retrospectiva mesmo de como foi o final de semana dele. Foi um final de semana tranquilo, não tem motivo para ele ter saído de casa. E essa mãe está desesperada, né? Eu que sou mãe também, estou aqui aflita por ela, porque ela está sem notícias. Ele mandou mensagem para ela na segunda-feira de manhã, falando que ia embora e que não precisava dela preocupar. E depois disso, ele cortou todo o contato, toda a comunicação. Quero saber de você, Poliana, como é que foi para receber essa mensagem? Você já recebeu na segunda... Você acordou na segunda-feira já com essa mensagem. Aconteceu alguma coisa aqui para que culminasse nisso? Ele chegou a falar mais alguma coisa nessa mensagem? Boa tarde para você, porque se é que a gente pode falar boa tarde. Boa tarde. Eu acordei de manhã com o meu celular despertando, normal, como todos os dias. E tinha uma mensagem do Ian no meu WhatsApp. E eu estranhei, porque como que se ele está dentro de casa e ele me mandou uma mensagem no WhatsApp? Eu até pensei, ah, alguma continha, alguma coisa que ele está me mandando. Quando eu olhei, ele falando que tinha ido embora, que não precisava eu me preocupar, que ele estava bem. E só colocou um tchauzinho, um adeus. E eu comecei a ligar para ele desesperando. Entrei no quarto e as roupas dele não estavam lá, não tinha nada dele lá. Ele carregou tudo, tudo, tudo. E eu comecei a ligar nessa hora. E quando eu vi a mensagem, eu ainda liguei, ainda chamou. O celular dele chamou, então ele viu que eu liguei para ele. Mas ele não me atendeu mais. E mandei mensagem, ele me bloqueou no WhatsApp. As minhas amigas, todo mundo mandando mensagem. Ele não responde ninguém. Fui até onde ele trabalhava, procurar notícias dele. Ele já tinha rompido o contrato lá e ele não tinha me falado. Eu não sei se eu errei, eu posto errado como mãe, mas quem é perfeito? Quem é? Eu não sei. Eu corri atrás, eu estou fazendo tudo o que eu posso para tentar entender o que está acontecendo. Por que meu filho está fazendo isso comigo? Eu sempre fiz de um tudo para tentar fazer com que ele estivesse o melhor, como eu faço para minha outra menina. Eu só tinha ele até 13 anos de idade. Depois eu engravidei novamente. Aí veio a Esther. Querendo ou não, as atenções se dividiram. Mas eu não deixei de dar atenção para ele. Eu sempre fui o melhor que eu pude ser. A gente tem certeza disso, Poliana. Ele trabalhava como menor aprendiz, só que o pai, a mãe do Rian, bancava tudo dele. Ele tinha uma casa confortável, ele tinha tudo, ia trabalhar. E ele nunca demonstrou. Vocês não tiveram nenhuma briga também no final de semana. Foi um final de semana tranquilo para vocês da família também. E outra coisa, ele tinha alguma namorada, algum amigo que vinha aqui com frequência, alguma coisa desse tipo? Não, o Rian sempre foi muito reservado. Isso já é da família do pai dele mesmo. Então, eu sempre levei isso pelo lado, assim, é dele, é da natureza dele. Ele, eu também respeitava esse espaço dele. Claro que eu, como mãe, de vez em quando eu mexia no guarda-roupa dele para ver se tinha alguma coisa. Era as roupas dele, tinha as coisinhas dele guardadas, que ele guardava lá. Eu não gostava de invadir aquele espaço, porque eu pensava assim, eu não vou fazer isso para não tirar meu filho de perto de mim. Então, eu respeitei aí aquele espaço de adolescência, que o adolescente precisa disso. E todo mundo, na minha cabeça, é coisa de adolescente, é coisa de adolescente. Mas eu não consigo mais ficar aceitando isso, aceitar que é normal. Eu fui na delegacia, eles não quiseram fazer um boletim de ocorrência, porque ele saiu porque ele quis de casa. E ele tem 18 anos, ele vai fazer 19 anos agora em setembro. Eu peço, pelo amor de Deus, se alguém, o motorista do aplicativo, que tiver pegado ele aqui na porta de casa, A síndica aqui do condomínio tentou puxar nas câmeras, não consegue ver a placa. Mas a gente mora aqui no condomínio Belo Cortier, na chácara São Joaquim. Pegou ele aqui, 1h25 da manhã. Por favor, entre em contato comigo, me fala onde vocês deixaram meu filho. Eu preciso ter uma luz de onde começar a procurar ele, porque eu não tenho nada. As câmeras de segurança estão registrando no momento que ele sai com a mochila, sai com toda a bagagem dele e entra nesse carro. Tudo. Foi 1h25 da manhã. Só que a hora que ele me mandou a mensagem foi às 3h06 da manhã. Então ele já mandou a mensagem no momento que ele já estava bem longe daqui. Que mesmo se eu tivesse visto naquele momento a mensagem, eu não poderia já achar ele, fazer nada, saber onde ele estava. Ele esperou a gente estar todo mundo dormindo, para ele poder fazer isso e sair de casa dessa maneira. Se ele não quer ficar em casa, se ele quer ter um espaço dele, independente de qualquer coisa. Eu só queria saber se ele está bem, para ele me dar notícias. Inclusive, as câmeras não pegaram a placa desse carro. É um apelo que essa mãe faz também, que está desesperada. A esse motorista também do aplicativo, que se viu, o Rian, que comunica e também que fala o ponto de parada dele. O telefone da Poliana está tocando, pode atender, Poliana, porque a gente fica muito preocupado, né? Se é alguém dando notícias, se é alguém falando do paradeiro do Rian. Essa mãe que está desesperada, o Rian saiu, como ela disse, as câmeras registraram o momento da saída do filho dela a uma hora da manhã. Ela está aqui falando no telefone, a gente vai esperar um pouquinho para ver. Ele saiu a uma hora da manhã com a mochila, com a bagagem. Ela disse que ele levou todas as coisas do quarto dele, roupa, sapato, tudo que ele tinha de pertença, ele levou. É alguma informação importante que você está recebendo? É um amigo dele que está vendo a reportagem e está perguntando se eu sou a mãe dele. Mas ele tem alguma notícia, de algum paradeiro? Está querendo saber notícias. Nenhum amigo dele sabe onde é que ele está? Ninguém conseguiu dar informação para a senhora? Com o pessoal do banco, onde ele trabalhava, que eu fui atrás, todo mundo, ninguém. Depois que ele desfez lá o contrato, ele não falou mais com o pessoal. Então, todo mundo. Só foi elogios que ele é um menino muito bom, que o dia que ele rompeu o contrato, ele devolveu todo o material, como notebook, planilhas, tudo. E ele só se solidarizando comigo, me mandando mensagens, me mantendo informada de alguma novidade, mas até agora. Ele ia para a igreja também com você? Como é que era a rotina de vocês também? O Rian, ele não era de... O Rian, ele era muito caseiro, muito caseiro. A coisa que ele gostava mesmo era televisão, celular, e ele saía do trabalho para casa. E às vezes que ele saía com a gente, era para ir num shopping, numa praça, alguma coisa do tipo. Mas para a igreja ele quase não ia, não. Agora, você falou que tentou registrar o boletim de ocorrência, não conseguiu. Então, fica aqui o apelo, né, Loares, dessa mãe que está desesperada, dessa família que está buscando aí pelo Rian, que tem apenas 18 anos, saiu de casa nessa segunda-feira, a uma e meia da manhã. E aí, a gente espera, né, que o telespectador, vendo essas imagens aí, possa contribuir também com essa mãe. Deixa seu telefone disponível também para o pessoal de casa, se vê ele também, te ligar, mandar alguma mensagem. Sim, claro, pode falar. É, meu dois, né, o 994899889. E tem meu Instagram também, que o pessoal está compartilhando, que é o arroba policris, poli com dois L e Y, 25. Tá certo, ela deixou então os canais de comunicação e o Loares para o pessoal de casa também. Se vê, se tiver alguma notícia para confortar um pouco do coração dessa mãe aflita. O telefone está na tela, obrigado, Camila. Ô, Rian, eu quero dar uma mensagem, deixar um recado para o Rian, principalmente, que tudo indica que ele saiu, assim, porque quis, né, que saiu de livre espontânea à vontade de casa. Não faz isso com a sua mãe, não. Você não quer voltar para casa, liga e fala, mãe, estou bem, me esquece, não gosto de vocês, não quero vocês, não quero contato, mas não deixa a sua mãe sofrendo desse jeito, não. E outra, Rian, o mundo dá muita volta. Você pode quebrar a cara, você pode ser a maior mala do mundo, pode quebrar a cara em todos os lugares. O único lugar que você não vai ter portas fechadas é a casa dos pais. Então, não faz isso com a sua mãe, não, tá? Liga para a mãe e fala, estou bem, me esquece, mas, pelo menos, diga como você está. Obrigado, Camila. Obrigado pela informação. Você viu isso, né? Você pode sair pelo mundo, meu amigo, e pode quebrar a cara, pode se envolver com o que você quiser. Pai e mãe dificilmente vai fechar as portas para um filho. Obrigado.